Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para análise da LOG, está no primeiro trimestre de 2022, veio estável, super tranquila, a operação roda com um reloginho, um pouco menos de crescimento nesse trimestre, nada que não seja remediado com continuidade nos próximos trimestres, mais uma estabilidade na operação em níveis bem altos. A operação faz gestão de propriedades logísticas, basicamente, ali galpões modulares, bem modernos, assim, bem vinculados àquele last mile, àquela última milha de entrega, então, bem positivo, vinculado bastante a e-commerce, mas a gente vai entrar nisso à medida que vai passando a análise. A operação, como eu disse, é alinhada, o trimestre estacionado no crescimento pela primeira vez, vinha com um crescimento muito robusto há bastante tempo. A perspectiva de crescimento é muito positiva, especialmente considerando que todas as entregas nesse período foram 100% locadas já. As entregas previstas para o ano de 2022, à medida que a gente vai seguindo o ano, já estão 85% locadas. Comentado na teleconferência que obras recém-iniciadas já estão sendo locadas para serem entregues em 2023, então, assim, a operação só tem que construir o mais rápido possível para justamente abarcar, porque clientes para eles não faltam. A operação deve ter um ano recorde de entregas novamente, o que vai refletir claramente num resultado muito positivo, à medida que a gente vai evoluindo durante o ano com o crescimento da operação como um todo. Para quem é novo na operação, eu conselho o vídeo do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição, então eu vou ser mais sucinto aqui, como sempre, para não ficar repetitivo e dado que a operação basicamente está tendo uma continuidade na tese. Projeto todos por um e-mail, que começou com todos por um, com um landbank já adquirido na tela, 90% do total, praticamente igual ao trimestre do anterior, se não me engano era 89%. Na sequência, o ABL total da log e evolução com potencial na sequência, a expansão consistente é algo que a gente consegue ver aí pelos números. A vacância e cronograma de vencimentos continuam muito positivos, vacância em 1,6%, muito baixa. A cronograma de vencimentos com 80% acima de 12 meses, no que tange ali a capacidade de... no que tange ali os contratos com mais de 12 meses por receita, e demonstração consistente da capacidade da empresa de renegociar e realocar os espaços sem grandes dificuldades. A inadimplência estável em 0,4% nos últimos 12 meses, virtualmente zero, como todo trimestre, mais do que natural. Base de cliente se mantém bem diversificada, concentração para o cliente em 5,7%, então reduzindo, bem vinculado a e-commerce, não vejo como problemático, uma vez que justamente e-commerce não é uma fase, mas sim um novo normal. E mais informação na tela para quem quiser justamente explorar um pouquinho mais, a gente passa na sequência logo para o do Diligence, que é basicamente mais do mesmo, extremamente consistente, com estabilidade nas contas nesse trimestre. Receita operacional líquida com crescimento de 7,9% e o NIR, isso daí sempre considerando locação, 11% se eu considerar a Receita operacional líquida como um todo, o EBIT proveniente da atividade de locação, como sempre, que é o que a gente avalia, que é o que interessa nesse momento, estável, margem com queda, mas ainda muito forte, 73,6%, versus 81,5% do mesmo período do ano passado, em parte afetada por não recorrentes, ali a remuneração variável por performance da administração da empresa, então mais do teatral, fizeram um ótimo trabalho de crescimento, e por aí vai, nada mais racional do que ter o rendimento ali de bônus e remuneração variável, FFO com crescimento de 5,4%, a margem vai a 72,9% versus 76,8% no mesmo período do ano passado, um delta abaixo, lucro líquido com crescimento de 5,1%, a margem vai de 76,3% no período passado para 72,2% nesse período. Resultado muito positivo, como sempre, mais estável que o padrão de crescimento agressivo que a gente vem acompanhando, que a gente deve ver retornar com as expansões que a gente vê da operação daqui para frente. A alavancagem volta a subir, alinhado com as expectativas de mais agressividade na expansão, comentado justamente nas análises anteriores, dívida líquida sobre ebítida vai a 1,8 vezes, então nada que apavore, especialmente levando em consideração o custo da dívida muito controlado, nada que preocupe, sempre acompanhando, mas algo que é da continuidade da operação. Dívida líquida sobre PL, para quem tiver curiosidade, vai a 20,1%, alinhado justamente com a estratégia de expansão, nada muito para comentar aqui. Vale citar que a operação continua com o plano de reciclagem de ativos, especialmente utilizando aquele processo de reciclagem para financiar a expansão. A minha posição está aqui do lado, super tranquila com a operação, basicamente um no-brainer, aqui um feijão com arroz, no sentido de previsível e consistente a operação, está gestão com ótimo planejamento e boa execução, dado que não adianta só ter o planejamento e não conseguir executar. A empresa preparada para tirar proveito desse momento de crescimento e evolução na demanda ali por galpão, especialmente na questão do last mile, da última milha ali de entrega. Longo prazo muito positivo, muito espaço ainda para crescimento, ainda mais com aumento dos planos de expansão, de todos por um para todos por um e meio, já 90% do Land Bank comprado, e o uso mais acionado da alavancagem é algo que ajuda na expansão mais agressiva durante esse período que a gente está de crescimento. Preço extremamente descontado, basicamente não vejo como não compreender aqui a análise. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo e até mais tarde com o Compom da Tese. Valeu, galera!